Olá! Na edição desta terça-feira do TVA Esportes, você vai conferir times da casa levar a melhor na primeira rodada de mata-mata da Segundona Gaúcha. A CBF vai ao Paraná querendo voltar a ganhar na Liga Nacional de Futsal. E aqui no estúdio vamos conversar com a judoca Katia Alves, campeã da etapa da Áustria, a Copa Europeia Sub-21 e também com Rafael Garcia, treinador dessa atleta em ascensão. Bom dia! Muito bem! Vamos começar o programa falando de judô. É a corrida para garantir vaga nos Jogos Pan-Americanos do Chile em outubro e também para a Olimpíada de Paris no ano que vem. No final de semana, os judocas brasileiros conquistaram pontos e medalhas no Open do Peru. A seleção brasileira de judô voltou de Lima com sete medalhas conquistadas no Open Pan-Americano de Judô. O país contou com nove atletas e fechou o evento com três medalhas de ouro, duas de prata e duas de bronze, além de um quinto lugar, ficando em segundo lugar no quadro geral de medalhas. Os destaques foram para Jéssica Pereira, até 52 quilos, Alexia Castilhos, 70 quilos e Samanta Soares, menos de 78 quilos. Elas garantiram os ouros e os 200 pontos no ranking classificatório para os Jogos Pan-Americanos de Santiago e 100 no ranking mundial classificatório para os Jogos Olímpicos de Paris. A sojipana Alexia, que tinha ficado com a prata no Open da Bahia, venceu a canadense Alexandra Lefort, a mexicana Katia Castillo e Yasmin Alamin dos Estados Unidos para conquistar o primeiro lugar no Peru. Vamos continuar falando do judô aqui no TVA Esportes, porque a gente está recebendo a judoca Katia Alves, campeã da etapa austríaca de gratis na Copa Europeia Sub-21 e também o técnico Rafael Garcia. Tudo bem? Bom dia para vocês? Tudo certo? Parabéns, né? Primeiramente, que tal? Vamos começando aí. Tudo certo? Tudo bem? Primeiro, obrigado. Obrigado pelo convite. É uma grata satisfação estar aqui falando sobre o judô do Grêmio Nautico União, falando dos resultados, falando um pouquinho desse esporte que é tão tradicional no país e também no Rio Grande do Sul. E está falando do judô do Grêmio Nautico União, um clube formador de atletas, né? E agora a gente está conseguindo grandes resultados aí na alta performance. Maravilha. Bom, parabéns, né? Mais uma vez. Bom, essa conquista na Áustria te garante aí ou não garante a vaga para o campeonato mundial, né? Fala um pouquinho para a gente disso, Katia. Bom, foi um passo a mais dado e eu tenho agora a certeza que sim, vem a convocação do campeonato mundial. Só tem mais um campeonato e eu preciso estar ali no pódio para mostrar o trabalho que eu tenho essa capacidade de estar no mundial esse ano. Como é que foi essa trajetória ali? Como é que foi esse caminho na Áustria? Fala um pouquinho da competição para a gente, as atletas que te desafiaram. Conta para a gente, como é que foi o nível também, o que que tu encontrou por lá? O nível foi bem alto. Eu lutei com um atleta que era número 2 do ranking, que estava lá, e ganhei dela. Foi ótima a competição. Fiz luta com meninas que eu ainda não tinha pegado no kimono nesse circuito até agora. E daí foi muito boa a minha performance nessa competição. Foi bastante importante e muito, muito importante ter sido campeã. Sem dúvida. Rafael, bom, a Enia acabou ficando em quinto, né? Como é que o trabalho dela ali tem? Isso, né? Na verdade, hoje, o Grêmio Náutico União tem duas atletas no peso pesado, feminino, disputando. A Kátia é a número 1 do país e a Enia é a número 2. E, por pouco, a gente não protagonizou uma final brasileira nessa competição. Pois é. A Enia ganhou a primeira rodada e, daí, na semifinal, se ela tivesse ganhado, teria feito a final com a Kátia. Mas ali faltou um detalhezinho ali, um ajuste. Ela acabou perdendo... Ela não foi derrubada, mas ela acabou perdendo por uma punição. Ela tomou três punições e, menina, duas punições e acabou não avançando para a final. E essa final aconteceu em vários momentos aqui dentro do país. Exato. Em vários momentos, as duas atletas do Grêmio Náutico União conseguiram chegar na final. Como ela acabou perdendo a semifinal, ela acabou indo para a disputa de terceiro. Ela fez uma boa luta, mas teve alguns detalhes ali que ela não conseguiu ajustar. E acabou ficando com a quinta colocação. Mas hoje ela ainda é muito bem ranqueada, tanto no ranking mundial quanto no ranking nacional. Então, existe possibilidade para o campeonato mundial? Isso. A nossa expectativa é que tenha uma dobra nesse peso. Porque hoje as duas atletas, se não me engano, são as atletas que mais têm pontuação dentro do ranking nacional. Então, a gente está com essa expectativa aí. Até mandar um alô para o pessoal da Confederação Brasileira de Judo, né? Então, as duas atletas têm grandes chances de estarem aí protagonizando, quem sabe, uma final de campeonato mundial. Bacana. Bom, tu encontraste muitas dificuldades em relação a outros desafios internacionais na Áustria, ou até mesmo a questão das atletas, assim? Como é que tu percebeu, nesse sentido, até mesmo a última competição fora do país? É, assim, da primeira até a última luta não foi fácil. Sim. Na primeira luta eu não conhecia muito bem a minha adversária, mas daí, como os técnicos tinham visto vídeos e as pontuações que ela tinha feito antes, eu entrei já sabendo algumas coisas. E daí eu impus o meu jogo. Eu fui até o final e deu tudo certo. Na final, eu já tinha sido uma menina que eu já tinha lutado antes em treinamentos. E eu sabia o jogo dela. E daí ela fez até outra... Ela fez até outro jogo para me surpreender, só que eu fui mais inteligente e surpreendi ela com outro jogo também. Sim. E daí foi, afinal, foi uma das meninas mais fortes, assim, que estava já vindo, medalhando e nos treinamentos internacionais. Legal. Rafael, pois é, ela falou de outro jogo. Como é que funciona na rotina ali, até mesmo ali no momento da competição? Então, esse trabalho de conseguir, por exemplo, dessa invertida, vamos dizer, sendo um adversário, ou surpreender o adversário, que tem o teu trabalho, justamente junto à Cátia, ou a própria Enia, mas o trabalho junto ao judô. Como é que funciona isso? Até mesmo na rotina o pessoal tem uma ideia. O judô é um jogo de xadrez, né? Na verdade, tu monta uma estratégia antes da luta. Às vezes a gente analisa a parte técnica do adversário. É o técnico da seleção, geralmente, é o técnico da seleção, né? Isso, nas competições internacionais é o técnico da seleção, mas a gente sempre tem uma troca, assim, quando vai para os eventos internacionais. Então, a gente monta uma estratégia antes de cada luta, e no decorrer da luta a gente vai dando instruções técnicas e táticas, justamente para que a gente ajude o atleta a encontrar o caminho para vencer a luta. O judô é multifatorial, existem inúmeras maneiras de vencer a luta. A gente pode vencer a luta derrubando, a gente pode vencer a luta imobilizando, finalizando, a gente também pode vencer a luta através de uma estratégia de forçar uma punição ao adversário. Então, é um trabalho em conjunto, né? Do atleta e do técnico, para encontrar em cada luta o ponto que vai definir, né? O ponto que vai levar com que tu consiga vencer o teu combate. Bacana, maravilha. Bom, é um pouquinho desse trabalho, né? É uma rotina, né, Cátia? Quantas horas só de treino juntamente aí com o Rafael e até outras atletas? São muita horas. Marcar tudo isso também naquele momento ali. Isso tudo tem que estar marcado em competições desse porte, né? Tem que ser tudo automaticamente, né? Tem que ser automático, tem que ser um movimento automático, né, Cátia? Isso. Dentro do nosso programa de treino, por exemplo, a gente tem uma média de três sessões de treino por dia, né? E esses treinos são divididos em treinos técnicos, treinos competitivos, treinos de luta de solo. Então, em cada sessão de treino, a gente consegue estar desenvolvendo inúmeros fatores para justamente na questão competitiva, que é no dia do combate, ela conseguir automatizar esses movimentos. Bom, como é que está a pontuação e até mesmo outras competições para esse ano, participação no Mundial? O que o pessoal pode esperar? A minha pontuação está muito boa. Eu estou em 15ª no ranking internacional e em 1º lugar no ranking nacional. Sim. Estou com a pontuação muito alta. Eu ultrapassei duas vezes mais a pontuação do ano passado. Sim. E estou quase chegando à pontuação que a CBJ põe para participar do Campeonato Mundial. Legal. Daí, está a última... E o que é que tem na sequência? Do dia 4 ao dia 6, a gente está indo para a Laura de Freitas, na Bahia, para o Campeonato Brasileiro Sub-21. Até eu tenho a grata felicidade em dizer, das 18 vagas da Seleção Gaúcha, 15 são atletas do Grêmio Norte e Cunhão. Então, hoje a gente conquistou uma hegemonia dentro do judô estadual, principalmente na formação de atletas. Então, agora a gente viaja no dia 3 e retornamos no dia 6. Então, a gente está com uma grande expectativa para o Campeonato Brasileiro Sub-21, que a princípio é a competição que vai finalizar ali para a CBJ definir os atletas que serão no Campeonato Mundial de Judô. Maravilha. Kátia Alves, Rafael Garcia, técnico, medalha no peito, maravilha. Parabéns mais uma vez aí. Muito obrigado por nos atender. A gente te agradece o convite. Valeu, obrigado. Um grande abraço. Bom, e no encerramento da 16ª rodada da Liga Nacional de Futsal, a ACBF vai até o Paraná enfrentar o Campo Mourão. Depois de vencer a ALAF no último sábado pelo gauchão, a equipe de Carlos Barbosa quer retomar o caminho das vitórias na competição nacional. A ACBF não vence a duas partidas. Perdeu para o Moarama e empatou com o Foz Cataratas. O time laranja ocupa a sétima colocação do Campeonato com 23 pontos. Já o Campo Mourão está com 13 pontos, ocupando a vigésima posição. No último encontro entre as equipes, a ACBF venceu por 4 a 1 no Paraná. A partida inicia às 7 horas da noite, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Liga Futsal. Mais futsal. Os estaduais de futsal movimentaram o final de semana. Pela Série Ouro da Federação Gaúcha, quatro jogos. Em partida da sétima rodada e reeditando a final da Série Ouro de 2022, em São Lourenço do Sul, a ABF Futsal venceu a BGF de Bento Gonçalves por 4 a 2. A vitória rubro-negra colocou a equipe no G4, na quarta colocação com 13 pontos. A BGF segue na vice-liderança. Em Santa Maria, a Ser Triunfo ganhou da UFSM por 3 a 1. A UFSM está em sétimo, seguida pela Ser Triunfo em oitavo. Já em Carazinho, a Iesco Cerceza fez 2 a 0 no União Independente. A Iesco ocupa a terceira posição e o time de São Cepé fecha o G5. Em Cachoeira do Sul, o São José não deu chances para o Lanterna da competição, o Paulista, e venceu por 7 a 2. O São José está em sexto lugar. Pela Liga Gaúcha, oito partidas pela nona rodada. Destaque para a vitória da ACBF, que mantém o 100% de aproveitamento. Jogando em Carlos Barbosa, o time venceu o Lanterna, a LAF, de Lagiado, por 4 a 1. Duas goleadas marcaram a rodada deste final de semana. Em terceiro lugar, o Atlântico fez 6 a 0 na AVF e o Horizontina aplicou 8 a 0 no Lagoa. Já o Guarani, de Frederico Westphalen, conseguiu a primeira vitória no campeonato por 5 a 4, justamente contra o outro Guarani, o de Espumoso. Outro jogo de destaque é o clássico Passo Fundo Futsal e a AMEF de Maral. Os dois times protagonizaram uma partida emocionante, vencida pelo PFF por 3 a 2. A fase de mata-mata da segundona começou com os times que jogaram em casa, levando a melhor. Foram três vitórias, três vitórias dos mandantes, apenas um confronto terminou empatado. Na boca do Lobo, em Pelotas, o Lobo saiu em vantagem no duelo com o Monsoon, time da capital que fez a melhor campanha na fase classificatória. O atacante Tony Junior, com um bonito voleio aos 26 minutos do primeiro tempo, marcou o único gol da partida. E no Vermelhão da Serra, em Passo Fundo, o time da casa bateu o Santa Cruz também por 1 a 0. Daniel Cruz, na segunda etapa, apontou o único do confronto. Na Arena Alve Azul, Lajadense e Brasil Farroupilha fizeram um jogo disputado, mas no final, a vitória ficou com a equipe azul e branca. Mais um placar de 1 a 0. O único gol da tarde foi marcado por Alain Baldi, de cabeça, aos 20 minutos do segundo tempo. No único embate, sem vencedor, União Frederiquense e Guarani de Bagé ficaram no 1 a 1. Os visitantes saíram na frente por Lucão, ainda no período inicial. Já depois do intervalo, Márcio deixou tudo igual. Os quatro jogos de volta estão marcados para o próximo domingo, dia 30, todos com início às 3 horas da tarde. Os dois finalistas da Segundona sobem para a principal divisão do futebol gaúcho em 2024. Nós vamos ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã, meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri